O sistema Cantareira tem operado com 44,1% de sua capacidade. Os níveis de capacidade do sistema Cantareira vem caindo. Em novembro o índice marcava 45,8% e há seis meses atrás 67,8%. Ao todo são seis os sistemas que abastecem a cidade de São Paulo. O sistema Alto Tietê tem operado com 52,2% de sua capacidade, Guarapiranga 60,5%, Alto Cotia 79,2%, Rio Grande 85,2% e Rio Claro 74,7%. O Cantareira já chegou a atender cerca de 9 milhões de pessoas só na região metropolitana de São Paulo. Mas por conta da crise hídrica de 2004 e 2015, reduziu seu abastecimento para 7,4 milhões. Até o momento foram registrados 0,5 milímetros de chuvas em dezembro.